Música Chamada de terapia de reposição hormonal, a indicação dobrou entre os homens na última década e somam mais de 300 mil ao ano somente na Inglaterra. Mas apesar dos números, a existência ou não da menopausa masculina é tema de debate acirrado entre médicos e pesquisadores. De um lado, há aqueles que digam que a ideia de repor a testosterona foi imposta pelo mercado farmacêutico norte-americano, que só no último ano lucrou 2,5 bilhões de libras, aproximadamente 12,2 bilhões de reais, só nos Estados Unidos. As empresas investem em propagandas pesadas, mas não há pesquisas que comprovem a eficiência do tratamento, muito menos que surtirá efeito a quase todos os homens. De outro lado, há médicos que dizem que os sintomas dessa possível menopausa nada mais são do que sinais do processo normal de envelhecimento de pessoas que não se cuidaram ao longo da vida. Outra discussão é sobre os níveis ideais de testosterona que o corpo deve ter. Segundo especialistas, eles variam ao longo do dia e de pessoa para pessoa. Por isso, é uma tarefa quase impossível determinar qual a taxa exata um homem deve ter para então saber qual a quantidade precisará repor. Apenas aqueles com problemas de produção hormonal realmente sérios precisam de tratamento. E esse número é de 2 para cada 100 homens. Por isso, mudar os hábitos de vida, segundo os ingleses, é a melhor maneira de garantir a libido em alta. Como? Tendo peso ideal, alimentação balanceada, fazendo exercícios, controlar a diabetes, dormir bem, realizar check-ups regularmente.